Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas aqui do canal. Eu falei com duas pessoas que concordaram comigo e agora estou falando com você que está me assistindo aqui no canal. Eu me criei ouvindo bons sinos mesmo, tipo Feliciano Amaral cantando, imagina o que ele cantava, Luiz de Carvalho e aí por diante. E a gente mesmo na mensagem depois, a gente continuou ouvindo esses cantores Feliciano Amaral e Luiz de Carvalho. Bom, na cidade de Lunardelli, tinha um trabalho especial comandado pelo ministro João Cândido, da igreja Avivamento Bíblico. E nunca me esqueço, eu era criança ainda e eu estava dentro do recinto já antes de começar o culto e ouvi um hino cantado pelo Feliciano Amaral que tinha mais ou menos essa melodia aqui. A sombra da cruz, aquilo eu nunca me esqueço, a introdução do piano. Que ele ia lá na alma da gente, né? Então, aí eu estava com dois irmãos aqui, eu conversei e pensei, a palavra tributo é um pouco... Porque a palavra tributo diz assim, uma dívida, um pagamento, uma devolução, uma coisa assim, como também homenagem. Mas termina dizendo que é culto a alguém, então não é um tributo que a gente presta a uma pessoa. Então, se for para ter um tributo é ao Senhor Jesus Cristo, aí é diferente. Então, eu não vou fazer um tributo, não pensei de fazer um... Usei essa palavra quando conversei, mas não nesse termo de tributo, dessa forma, ao Feliciano Amaral, tocando aqui no meu canal os hinos que ele cantava. Tá, eu vou relembrar de hinos, depois eu vou ver. Se você achar importante gostar da ideia, deixa aqui o teu aviso. Olha, irmãos Jesus, continue tocando os hinos Feliciano Amaral. Eu vou fazer um prelice aqui de alguns hinos que eu consigo, né, que eu não sou violonista profissional. Que eu consigo tocar, mas eu não sou profissional, eu não estudei violão clássico, eu estudei harmonia muito pouco, eu estudei escalas muito poucas, não sou aquele formado em... A música, estudei de tudo, estudei um pouco. Estudei harmonização um pouco, estudei a escala um pouco, estudei a música e teoria um pouco, não se formei em nada. Mas dá pra perceber o que eu quero tocar. Pelo menos esse hino aqui que eu toquei, você sabe que é a sombra da cruz, beleza. Então você conhece o hino. Bom, eu tava pensando... Eu vou apresentar agora pra você um hino que o Feliciano Amaral cantava, que é Eterno Fanal. Eterno Fanal. Eu, pelo menos, eu toco ele dessa forma aqui, ó. Eterno Fanal. Eterno Fanal. Eterno Fanal. Eterno Fanal. Amém. Amém. Amém.